O que é o TJ Regional? Em meio a dificuldades com o telefone de emergência 192, a coordenação do SAMU disponibiliza números de celulares para facilitar as solicitações de atendimento. De acordo com o coordenador-geral Rodrigo Gasparelli, a Central Regional das Urgências SAMU 192 do Lago de Tucuruí está sujeita a dificuldades em alguns momentos. E por isso, nem sempre as ligações efetuadas para 192 são completadas. Na semana retrasada, a gente teve alguns problemas com relação à telecomunicação. O nosso sistema ainda é um sistema analógico, sujeito a uma série de problemas que podem acontecer. Temperatura, umidade, são fatores que podem atrapalhar a comunicação das operadoras com o SAMU. Neste momento, o sistema está funcionando normal, até agora não tivemos nenhuma queixa, mas a gente sabe que, pelas circunstâncias de ser um sistema antigo, está sujeito a algumas situações que possa inviabilizar por alguns minutos, enfim, algum tempo, a comunicação em Tucuruí e em todos os municípios que fazem parte da nossa central. O coordenador explica que na central ainda está sendo utilizado um sistema analógico, mas a expectativa é que seja instalado um sistema digital, o que vai trazer melhorias ao serviço de atendimento móvel de urgência. A fiação, que é a fiação metalizada, já foi substituída pela fibra ótica, a fibra ótica já está instalada. Os equipamentos, que é o modem digital e o PABX digital, já está de posse da central, já está na sala. E nós estamos aguardando o técnico da Oi, ou da terceirizada da Oi, vir para poder fazer a interligação e a programação desses equipamentos. Por enquanto, uma alternativa encontrada pela coordenação para amenizar o problema, foi disponibilizar alguns números de telefones celulares. Infelizmente, por essa, às vezes, instabilidade do serviço, nós disponibilizamos na mídia alguns telefones para poder fazer, telefones celulares, para a comunidade poder acionar o serviço, enquanto a gente está nesse período de transição para a instalação do sistema digital. Ou também, então, pode procurar aqui a unidade. É, ouvir pessoalmente aqui, a gente sabe que é uma situação mais complicada, Então, usar o telefone talvez seja para ter um tempo de resposta melhor, para o SAMU poder chegar de forma mais rápida, utilizar os celulares ou vir até a base, em último caso. Veja daqui a pouco. Exército promove estágio de adaptação na selva. O 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva promoveu pela primeira vez a Quinto Curuí um estágio de adaptação à selva. A repórter Rosa Macedo e a secretária Patrícia Costa do Sistema Floresta participaram do treinamento. 29 mulheres participaram do estágio de adaptação à selva, entre elas, esposas, independentes de militares e personalidades convidadas. A abertura do estágio de adaptação à selva foi realizada pelo Major Monteiro, comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva. Esse ano nós tivemos uma janela de oportunidade e planejamos e conduzimos esse estágio. teve esse caráter inédito, então a gente ousou, não tínhamos uma memória anterior. Ele jamais foi realizado aqui, em Tucuruí, em que pese em outras organizações militares da Amazônia, seja ocidental, seja oriental, já existia algo semelhante. Mas esse aqui na cidade de Tucuruí foi a primeira vez, o primeiro estágio de adaptação à selva para convidadas, conduzido pelo 23º Esquadrão. Toda uma estrutura foi montada na área do Esquadrão Lanceiros da Selva em Tucuruí e contou com uma equipe de instrutores, auxiliares e outros. É um grande número de instrutores, de monitores, de auxiliares que se envolvem, a parte de segurança, de assessores da instrução. A gente designou uma tenente do segmento feminino como assessora especial para assuntos femininos. Ou seja, a parte administrativa e também de instrução, a parte operacional é expressiva, mas nem por isso isso torna um peso para a gente. Foi uma grande satisfação, a gente se sentiu privilegiado em poder fazer essa atividade inédita, como eu volto a dizer, e a nossa satisfação é ver depois a realização das convidadas, se sentindo felizes e, como eu disse, muito satisfeitas em terem superado esse desafio que a gente propôs. Durante a programação, noções de sobrevivência foram abordadas através de palestras e de diversas atividades. As estagiárias puderam conhecer diferentes tipos de abrigos e ainda construí-los usando materiais nativos da região e também a montagem da rede de selva, como fazer e o uso da peconha e as armadilhas para capturar aves, animais e até mesmo se proteger do inimigo. Com o que é que vai acontecer aqui, mais ou menos. Aí vai pisar, vai levar e vai acontecer isso aí. Os militares deram instruções sobre obtenção de fogo e água na selva, como identificar e preparar alimentos de origem animal e também de origem vegetal na mata. A gente está passando aí a Inajá, então vocês estão vendo que ela é bem saborosa, tá? Ela tem o sabor adocicado. Mas João Monteiro explica que o estágio de adaptação à selva é um treinamento que tem por objetivo transmitir conhecimentos básicos de sobrevivência na selva, proporcionar ainda contato com o ambiente operacional amazônico e interagir a organização militar a setores da sociedade. Ela teve múltiplas finalidades. Uma delas foi transmitir noções básicas de sobrevivência em ambiente de selva. Um segundo objetivo foi ampliar a integração com a sociedade, uma vez que a gente estendeu os convites não somente aos dependentes e familiares dos nossos militares, mas também a personalidades e a membros da sociedade local, daqui de Itupuruí. E também a gente não pode deixar de considerar também aquele despertar de uma consciência socioambiental, promover essa consciência por intermédio de um contato mais próximo com a natureza. Uma vez que estamos na região amazônica, temos essa floresta exuberante na nossa região, então também teve essa finalidade. Veja a seguir, mais um crime brutal em Breu Branco. Vamos à rota policial. Polícia Militar e Polícia Civil realizaram várias prisões a Quinto Curuí, e um homicídio com requinte de crueldade choca mais uma vez a população em Breu Branco, agora aqui na Rota Policial. Maicon Freitas de Souza, de 20 anos, e Alexandre Alves Santos, de 23 anos, foram presos, acusados de praticar roubos na vila residencial e na cidade de Itupuruí. Que arma você usava? Não, nenhuma arma não. Como que você abordava as vítimas? Sem arma mesmo. Praticou muitos assaltos? Não, só isso. Faz tempo que você se conheceu? Não. Ele me chamou para levar na casa da irmã dele, não achou e desceu, nem pulou da moto e roubou, eu não estava sabendo de nada. Então você não participou, só ele? Não, disseram que eu participei porque eu dei fuga, né? Só isso. Quantos assaltos vocês praticaram? Foi só isso, não foi assalto. Outra dupla também foi presa, Lucas Costa Pompeu, suspeito de tráfico de drogas e recepção. Não, não, a gente não assalto não, eu só fiz o troco, só do celular na maconha, só isso. E você é usuário, vendia, como é que é? Não, nada disso. Por que você trocou? Hã? Você trocou para quem? Para o Renan e para o Alex. Trocou o saldo do Alex, não. Porque eles ganharam, eu troquei na maconha. Renan Silva da Cunha, suspeito de praticar assalto e por tráfico de drogas. Eu só parei lá, ele desceu e ele pegou e nós fomos embora. O que vocês pegaram? Dois celulares. Fizeram outros assaltos? Não, outros não. Já tinha passado pela polícia? Não. Um adolescente que teria participação foi apreendido. Eu que desci da moto e peguei o celular. Você já tinha praticado outros assaltos? Não. 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 O delegado Carlos Eduardo Paizani explica que os acusados foram capturados graças ao trabalho conjunto entre a polícia militar e a polícia civil. Na verdade, a gente vem coibindo o número de assaltos, aquele tipo de assalto onde dois rapazes de moto abordam as vítimas no meio da rua e acabam levando o celular. A polícia vinha investigando há um tempo esse tipo de crime e identificou determinadas motocicletas que estavam praticando esses assaltos. Na manhã, isso começou na sexta-feira, a gente desencadeou uma operação junto com a polícia militar, conseguiu prender uma das duplas, um membro de uma das duplas que praticava esse assalto, que é um menor, acabou recuperando o celular da vítima. No sábado, a gente continuou buscando essas motos que estão praticando esse tipo de assalto e a polícia militar conseguiu, veio uma vítima aqui na delegacia, registrar uma ocorrência, conseguiu anotar o número de uma das placas, passou para a gente, a gente passou para o pessoal de rua e a polícia militar conseguiu abordar uma outra vítima, uma outra vítima não, dois outros elementos que praticavam assaltos. Quando eles foram trazidos para a delegacia, novas vítimas dessa dupla apareceram, reconhecendo e, enfim, eles teriam praticado um assalto lá na Vila Permanente e outros assaltos aqui na cidade de Itucuruí. Já no domingo, mais uma dupla de assaltantes também foi presa pela polícia militar, em trabalho conjunto com a polícia civil e, com isso, a gente vem buscando diminuir esse índice de roubos de celular que tem acontecido na cidade de Itucuruí. Normalmente, esses roubos são praticados por duplas de pessoas e é onde um deles, geralmente, é o menor, que é a pessoa, geralmente, com uma faca, acaba abordando a vítima e subtraindo o aparelho. Na ocasião, o delegado alerta a comunidade itucuruense para que assaltos sejam evitados. Eu oriento sempre, evitar ficar sentado na porta da casa, conversando, depois de 10 horas da noite, determinados bairros ainda piores, onde tem um número de ocorrências maiores, tais como Getat, Nova Conquista, que são bairros para a polícia militar, para a polícia civil, bairros que são considerados mais arriscados. Outra coisa, a gente pede para as mulheres também evitar nadar com o celular no bolso de trás dos shorts. A gente vê muito, eu vejo muito passando aqui em frente à delegacia, as moças, elas caminham com o celular grande no bolso de trás dos shorts, que é pequeno, e metade do celular fica para fora. Ou seja, isso também facilita a ação de alguém que esteja mal intencionado. Além disso, o delegado passou orientações de segurança e como proceder em casos de assaltos a celulares. É, a polícia sempre orienta que as pessoas que tenham seus aparelhos celulares roubados, que além de registrar o bolete de ocorrência, que é importante, seja para a polícia tentar identificar as pessoas que roubaram, ou seja, para constar nas estatísticas, né, que ela faça, além do registro da ocorrência, ela entre em contato com a operadora dela e solicite o bloqueio do e-mail. O e-mail, geralmente, são números que estão dentro, atrás da bateria do telefone, né, na parte de dentro do telefone, isso é um número grande, com 17 números, se não me engano, a partir do momento que ela pede o bloqueio desse e-mail junto à operadora, o telefone, ele fica bloqueado, ou seja, as pessoas, vamos por o ladrão, o ladrão roubou aquele telefone e a pessoa bloqueou o e-mail, aquele ladrão não vai conseguir vender aquele telefone e colocar outro chip, ou seja, bloqueia o chip. Então, a pessoa não vai conseguir colocar outro chip e usar o telefone normalmente. Ela vai poder até usar o telefone como despertador, para mexer na internet, mas como telefone celular, não. Por quê? Porque a operadora bloqueou o e-mail. A partir do momento que a operadora bloqueia o e-mail, tem um sistema que a gente consegue verificar os e-mails bloqueados. Então, a pessoa está vendendo um celular, inclusive é um sistema público, qualquer pessoa consegue consultar um site na internet, vai comprar um celular, viu que o e-mail está bloqueado, você já pode perceber, poxa, esse já não é um celular normal, se está com o e-mail bloqueado, consequentemente, é produto de roubo ou furto. Então, aí, trazer a delegacia, né, e a gente entra em contato com a operadora, a operadora vai repassar para a gente quando foi feito esse bloqueio, quem foi feito esse bloqueio, e com isso a gente tem mais chance de recuperar os aparelhos. O delegado também faz um alerta relacionado com a dupla acusada de realizar consultas oftalmológicas e prescrição de óculos sem licenciamento. Em uma residência no bairro Santa Isabel, em Tucruí, o caso foi registrado na 15ª seccional urbana de Polícia Civil e será instaurado um inquérito policial para apurar a legalidade e a autorização que a dupla teria para o exercício. Foram conduzidos, foram dois profissionais, o dono da ótica, conduzidos para a delegacia para registrar esclarecimentos, eles não são médicos oftalmologistas, né, não teriam em tese, num primeiro momento, autorização para estar emitindo receita, óculos, esse tipo de coisa, eles estariam atendendo numa residência de uma senhora, de uma associação de bairro, sem a menor condição de higiene, de saúde para prestar aquele atendimento. Então, com isso eles foram conduzidos, vai ser instaurado inquérito para apurar a responsabilidade penal deles. Fica mais um detalhe, né, fora essas situações, a vigilância sanitária autuou e apreendeu parte do material que eles estavam usando. E assim, mais um detalhe, quem gosta da gente é a gente mesmo. Então a pessoa, às vezes, ela quer pagar barato por um atendimento precário e é ela mesma que vai acabar se prejudicando, né, se tiver alguma contaminação, alguma outra coisa. Em Breu Branco, um popular encontrou um corpo em uma mata, nas proximidades do bairro Castanheira. Trata-se do adolescente Anderson Santos da Graça, de 13 anos. A polícia civil está em diligência, mais de sete pessoas já foram ouvidas. Segundo o delegado, Romeu Souza, a polícia já possui uma linha de investigação e a solução do crime está próxima. Assim, encerramos mais esta edição do nosso PJ Regional. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho